Então, a Thaís perguntou se foi uma opção do Gustavo ficar um pouco fora, digamos assim, dos holofotes ou se foi o próprio mercado, que acabou deixando ele um pouquinho, talvez, sem o reconhecimento que ele merecia. Sim, sim, entendi. Então, assim, eu acho que... a coisa depende da perspectiva, né? Assim, eu me vejo como um cara privilegiado na música, um músico que conseguiu ter tantos sucessos, tantas músicas de sucesso. Para poucos, para poucos. Então, assim, e é isso, eu sempre procurei me construir a partir do público, construir para o público, me construir a partir do público também. Então, a minha alegria, acho que deriva muito disso também, de poder fazer um trabalho cada vez melhor para as pessoas. Então, nem sempre a prioridade foi o resultado, ou parecer alguma coisa, parecer arrebentando, quando nem mesmo eu achava que eu estava arrebentando. Então, eu sempre fui crítico comigo mesmo também, né? Então, fiz da minha caminhada, eu acho que isso, uma busca por fazer jus a esse dom, a esse talento que Deus me deu, e fazer jus também a ter esse espaço, né? Espaço no mercado que eu tenho, de chegar e subir no palco toda semana e cantar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me norteia bastante. Então, teve um momento que você achou que deveria se resguardar para, de repente, buscar um aprimoramento em alguma coisa? Foi isso? Para depois... Tudo meu foi meio aos troncos e barrancos, né? Eu fui aprendendo, eu fui aprendendo já com visibilidade, né? Porque eu estava ali exposto e tal. Então, foi tudo muito intuitivo, assim, né? De ir, pô, agora vou para cá, agora vou para lá, né? Se construindo nos erros e nos acertos, né? Então, e graças a Deus, assim, eu acho que o que eu plantei acabou superando, né? De repente, momentos de ausência, né? Foram justificados, talvez, pela minha própria obra apresentada no curto espaço de tempo, né? Eu acho, porque você vê... Você fala de três discos até o DVD, né? O DVD do Via Show. Então... E muitas músicas, né? Então, aqui eu vou... Eu acho que foi bastante intenso, né? E isso me deu uma... Me deu uma gordura, né? Vamos dizer assim. Me deu uma gordura para eu poder me desenvolver, para eu poder, né? Buscar a minha identidade como artista. Foi muito intenso, né? Um período muito intenso que suga também uma energia psicológica, inclusive, do artista ali, né, cara? E você tinha um gás para gastar ali, né? Vamos dizer assim, né? É, vejo dessa forma. Eu acho que é difícil você medir, né? Você mensurar, assim. Porque você pode fazer uma música todo ano, né? Por exemplo, eu poderia chegar, talvez, depois de ter como prioridade, mostrar para o grande público uma música minha todo ano. Não sei se eu conseguiria, né? Mas poderia ter essa prioridade. E talvez as músicas serem esquecidas também, ou fazer músicas que não marcassem, né? Então, eu acho que o fato de eu ter feito não estar sempre no cenário, também não condiz com o fato de eu ter tantas músicas conhecidas, né? Sim. Porque as minhas músicas que tocaram, acho que elas realmente ficaram. Elas foram músicas que, de uma forma ou de outra, com aquilo que eu tinha para oferecer na época, né? Praticamente, o adolescente ali, né? Foram músicas que marcaram o coração das pessoas, né? Que chegaram ao coração das pessoas. Então, acho que isso que é mais importante, mais legal, né? Sem dúvida. Não a quantidade, mas a qualidade, né? Verdade. O que adiantaria estar na mídia o tempo todo, nesses anos, e não ter as músicas que você tem, né? É, aquela coisa, só o que é bom dura o tempo bastante para se tornar inesquecível, né? Eu lembrei dessa frase, eu conheci essa frase com chorão, né? É, viu? É, mas, assim, graças a Deus hoje eu estou tendo a oportunidade, né? O privilégio, né? De estar, assim, com um escritório que, pô, super me respeita, né? E que é um escritório grande, respeitado, que hoje tem, né? Um alcance muito grande, né? Artistas muito importantes, né? Sim. Então, eu acho que essa matemática aí vai, vai, vai por aí, né? Você vai meio que, é tudo, vai arriscando, vai se construindo. E, assim, nesse período que você preferiu ficar mais na sua, assim, rolou muito pedido para voltar, tal, para gravar de novo, e você meio que, teve caso de você falar não, como é que foi isso? Não, assim, porque esse lance também do mercado, né? Não é assim, ninguém, eu não sou gostosão, assim, de chegar e falar assim, ah, não, agora não, agora eu vou, agora não vou, não tenho esse poder, né? Mas, assim, é... Eu sempre senti uma coisa muito positiva do público em relação a mim, né? E até do mercado também, dos meus colegas, assim, músicos e tal, compositores, sempre senti uma vibe positiva em relação ao meu trabalho. Antes, se você tem grupo, se você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto, a turma está já aberta para você se inscrever, o link está na descrição. Comunidade Fora da Média, se inscreva lá para a gente poder passar para vocês as dicas ali do YouTube, que é uma grande ferramenta, né, Xande? Para poder divulgar os trabalhos hoje em dia, o YouTube é uma ferramenta importantíssima, Ferramenta muito importante. Isso, tem um segredo, se você quiser pegar os segredos, vai lá na minha comunidade, o link está na descrição, corre lá que tem vagas para você.